Ah sim, o delegado Hernandes Alves deve entregar na sexta-feira o inquérito que apura denúncia de lavagem de dinheiro contra o ex-delegado da Receita Estadual José Luiz Favoreto e outros acusados. Eles foram presos na terceira fase da operação publicana. O ex-delegado da Receita Estadual em Londrina, o irmão dele e a cunhada foram ao GAECO para prestar depoimento, mas usaram o direito de ficar em silêncio. O GAECO disse que já tem elementos suficientes para fundamentar as prisões preventivas e futuros indiciamentos. A terceira fase da operação publicana apura crime de lavagem de dinheiro. Eles vão ser indiciados, formalmente vão ser indiciados após os interrogatórios, mas com certeza é um ato formal que será realizado aí na sequência. O advogado André Arruda foi o único que falou com os jornalistas e disse que em breve vai fazer revelações. E a partir do momento que eu vou esclarecer todos esses fatos, eu quero marcar uma coletiva de imprensa no meu escritório, faço questão de chamar a imprensa inteira de Londrina, para relatar vários fatos, coisas absurdas, coisas que estão acontecendo na nossa cidade aqui que a população não tem conhecimento. Tá bom? Obrigado, só isso. José Luiz Favoreto e o irmão dele estão presos no quarto distrito. A cunhada Leila Pereira está no terceiro DP. Já o advogado está recolhido no corpo de bombeiros.